Foi lançado hoje na abertura da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Ao vivo do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Esta é a quinta edição da conferência e o tema desta edição é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. O evento vai até o dia 6 de novembro. Participam cerca de 2 mil pessoas que representam todos os estados do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e lançou agora há pouco o Pacto Nacional pela Alimentação de Qualidade. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o desafio agora, depois que o Brasil saiu do mapa da fome no ano passado e superou a insegurança alimentar e a miséria, o desafio agora é promover a alimentação de qualidade. Queremos hábitos alimentares saudáveis para todas as brasileiras e brasileiros, para todas as crianças do nosso país. Essa é a nossa meta principal para o próximo período e esse é meu compromisso. A minha própria experiência mostra a importância de uma boa alimentação e da prática de exercícios. Nada mais necessário para todos nós, para que nós possamos diminuir a quantidade de remédio que tomamos e para que não se instale a obesidade, porque depois lutar contra ela é muito mais difícil. Queremos para todos uma alimentação saudável e sustentável. Por isso estamos lançando essa ideia de um Pacto Nacional pela Alimentação Saudável e Sustentável. O decreto que assinei hoje é o primeiro passo para a construção de uma parceria ainda mais sólida com todos os governos estaduais e com a sociedade com esse propósito. A presidenta Dilma Rousseff garantiu que mesmo em um momento de ajustes na economia, o governo federal vai manter os programas sociais que ajudaram, que fizeram o país superar a pobreza e a miséria e a insegurança alimentar. Passamos hoje por um momento de ajustes. Passamos um momento necessário para reorganizar nossa situação fiscal, reduzir a inflação e recuperar a força de nossa economia. Para isso, nós vamos adotar várias medidas, mas asseguro a vocês que essas medidas têm por objetivo encurtar este período para que nós possamos de forma mais rápida crescer e gerar todos os empregos e oportunidades necessários para o nosso povo. Todas as escolhas que fizemos estiveram orientadas pelo compromisso de, mesmo determinados a fazer essa reorganização da nossa economia, não vamos abrir mão das políticas que estão mudando o Brasil. O Bolsa Família, quero assegurar a vocês que o Bolsa Família continua sendo pago pontualmente e garanto a vocês que não será reduzido. Durante a conferência, Aline, foi assinado um decreto para assegurar o aleitamento materno e reduzir a interferência de produtos comerciais na alimentação. Agora, leites artificiais, chupetas, mamadeiras, não poderão mais ser promovidos nos meios de comunicação. E, Aline, um dos instrumentos que ajudou o país a superar a miséria, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o programa compra direto do agricultor, elimina a figura do atravessador e ajuda a aumentar a renda do produtor rural. É o que a gente confere agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. Na chácara de Cleones, o sustento da família vem do leite. Hoje, o agricultor familiar possui 50 cabeças de gado e a produção média é de 80 litros por dia. Todo o leite produzido aqui na propriedade do Cleones vai para esse resfriador. Daqui segue para uma cooperativa da região, onde é vendido para o PAA o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, de onde ele tira parte do sustento da família há quatro anos, não é isso, Cleones? Isso, é isso mesmo. Todo sustento, uma parte vem do PAA, é onde a gente paga todo o sustento da família. A cooperativa chega a receber até 12 mil litros de leite dos 150 associados da agricultura familiar. Depois de passar pela pasteurização, vira queijo mussarela, queijo minas frescal, manteiga e iogurte. O vice-presidente da cooperativa explica por que a venda direta para o governo federal pelo PAA é mais vantajosa para os pequenos produtores. Para a cooperativa é muito importante, porque fica garantido a nossa responsabilidade, porque para você construir os derivados, você necessita vários empregados, vários transportes, tudo isso nós temos que ressarcir, tem que pagar o leite do produtor. Então, esse aí fica um pagamento garantido, que nós sabemos, temos certeza que o PAA não falha com nós. Porque tendo o PAA, ele pode ter até 50 centavos a mais em cada litro, sendo vendendo para o PAA, aquele produtor que tem uma tabela de valor de venda, mas no caso do PAA, ele poderá receber até 50 centavos a mais por cada litro fornecido. Atualmente, 48 mil agricultores familiares são atendidos pelo PAA. O programa foi criado em 2003 para ajudar a combater a fome e a pobreza no país, garantindo assim a segurança alimentar e nutricional. Parte dos alimentos adquiridos pelo governo diretamente dos agricultores é doada para a população mais carente. Restaurantes populares, bancos de alimentos ou cozinhas comunitárias, por exemplo. Outra parte é destinada para a merenda escolar. Para o Cleones, motivo de orgulho. É muito gratificante. Principalmente, a minha esposa trabalha em um colégio, onde o meu produto vai para a escola, onde tem 100 crianças. Então, para mim e a minha esposa, é muito satisfatório a gente trabalhar e saber que o produto da gente está sendo utilizado por essas crianças.